Eu percebi que eu tenho área faltante na criatividade, na prosperidade e no sucesso. Quando eu me mudei pra cá, eu mando muitos áudios pras pessoas, e as pessoas pensaram assim, mas o que tu tem? Tu tá rouca? E eu nem percebi. Daí eu comecei a escutar, disse, gente, eu tô ficando rouca. E na parte da área faltante da criatividade, né, essa região acaba prejudicando. E eu não tinha feito as correções ainda. Os cristais ali, mas amanhã, 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 né? Aí, um dia, eu amanheci, uma dor, e quando eu passei a mão, assim, eu tinha um cara só desse tamanho aqui nessa região. Ah, não, é hoje que eu vou fazer essa correção. Fiz a correção, no outro dia, eu já não tinha mais. O método funciona, mas somos nós que temos que botar ele em prática, né? Fiz a correção com os espelhos do fogão na cozinha, na área da criatividade, pronto. É instantâneo, tu já percebe de imediato a resposta, assim. Fiz a correção com os espelhos do fogão na cozinha.